Oi povo, e aí como vocês estão? Já fiz, ai hoje eu tô meia sabe preguiçosa, só fiz minha unha, olha esse branco maravilhoso gente, sabe de quem é? Da Inodê, depois eu mostro pra vocês esse esmalte, já fiz minha unha da semana, já escovei o meu cabelo, e agora eu vou, já almocei também graças a Deus, e agora eu vou comprar, oh agora eu vou comer, comprar hoje eu comprei, eu vou comer essa barra de chocolate, olha que delícia gente, da talento, essa talenta é antiga hein, aí tá falando que é nova fórmula, eu comi o de morango, que eu fui na Las Americanas, ele tava na promoção, 3 por 9 reais, aí eu comprei esse daqui, chocolate branco, que eu vou comer agora, esse de chocolate branco é com doce de leite, será que é maravilhoso gente? Será que é maravilhoso? Aí eu já comprei, eu já comi esse daqui de cookie, que é cookie and cream, da talento também, muito bom, esse daqui eu já comi, e o branco, e o de morango eu já comi ontem, agora eu vou comer esse aqui, e é isso gente, aí depois a gente conversa mais, parece que hoje eu tô muito animada, que essa semana, que vai entrar, eu tô no domingo tá gente, na sexta-feira, eu não vou trabalhar, porque eu vou me arrumar, pro Rock in Rio, então eu tenho que arrumar minha mala, vou ter que arrumar meu guarda-roupa, que tá uma bagunça, vou ter que ver o look que eu vou usar, pra ir no Rock in Rio, e é isso, ai meu Deus, chegou, até que enfim né, demorou, muito tempo, e também gente, eu já comprei minha passagem de Manchester, sim, ano que vem, em julho, eu vou tá indo pra Londres, ou, pra ir de novo pra Inglaterra né, agora dessa vez eu vou pra cidade de Manchester, e é isso, depois a gente conversa mais, beijos, ai gente, então eu vou comer agora, deixa eu ver se é bom, hummm, hummm, tem gosto de doce de leite, hummm, ó, esses risquinhos aqui, é doce de leite, hummm, 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 gente, maravilhoso, isso sobrou isso pra mim, hummm, eu te recomendo, muito gostoso, hummm, hummm, adoro esse corte, hummm, gente, então esse daqui é o esmalte, que eu passei na minha unha, em, meu, em uma camada, tô te falando, uma camada ele já fica brancão, só que eu gosto de passar duas, mas uma camada você já consegue o efeito sem manchar, e eu paguei nele, ó, esse é o número dele, ele é melhor do que o Davon, tá, gente, é melhor do que o Davon, é, meu, o pincel é maravilhoso, tudo é maravilhoso nesse, nesse esmalte aqui, é, eu paguei R$2,99, na perfumaria, é, o nome da perfumaria, gente, deixa eu ver quando, o que vai vencer, não, aqui não tá falando, então, eu paguei na, é, na perfumaria Sonora, tava lá por R$2,99, e eu fui ver agora no site, no Google, pra ver quanto que custa, porque eu não conheço, né, não, a primeira vez que eu uso esse esmalte aqui dessa marca, tá R$30,00 no Mercado Livre, gente, então, cortando, né, que minha mãe entrou, ó, ele é maravilhoso, tá, ele é maravilhoso, super branco, não mancha, gente, uma mão, eu tô falando, uma mão, branco, com uma mão, meu, tem nem o que falar, né, perfeito, é, com uma mão você já consegue a cobertura, uma mão, então, aí eu vi lá no Mercado Livre R$30,00, o esmalte compensa, porque assim, ele, uma camada, você já consegue um efeito legal, no branco, e é branco mancha, então assim, é maravilhoso esse esmalte, amei, eu acho que eu vou ter lá, comprar mais, mas lá não tinha muita cor que eu gosto, então assim, porque assim, eu não vou comprar um negócio que eu não uso, sabe, eu só uso, eu só compro o mesmo que eu uso, então assim, meu, esse branco é maravilhoso, eu recomendo, viu, gente, eu vou abrir ele aqui, eu vou colocar o meu, o meu tripé, e vou mostrar pra vocês o pincel dele, pra vocês verem como que é esse esmalte, gente, olha aqui o, 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 o pincel pra vocês verem como que é maravilhoso, olha a cerda dele, ele é meio grossa, peraí, deixa eu colocar minha mão atrás, pra ver, fica melhor, pra vocês verem, deixa eu aqui minha mão toda manchada de esmalte, tá vendo que ele é grossinho, uma camada, ele já vai, sabe, ele é bem grosso, né, o pincel, fica muito fácil de passar, muito bom esse pincel, viu, amei, assim, nossa senhora, e Nodê tá de parabéns, viu, gente, esse esmalte aqui maravilhoso, agora eu vou sossegar um pouquinho, vou descansar, ai, meu rosto todo lascado, fiz meu cabelo hoje, já lavei, aí eu tinha feito a progressiva, né, a raiz, aí, hoje eu lavei, de novo, é a segunda vez, tá, que eu tô lavando meu cabelo, não, depois que eu fiz a progressiva, essa é a primeira vez que eu lavo, e aí, é isso, gente, e esse frio, que essa semana vai estar um puta calor, né, que em São Paulo vai ser uma semana boa de calor, uma semana de frio, agora, gente, focando aqui, maravilhoso, viu, gente, amei, e isso, gente, eu tô assistindo a Jessie J no multishow, né, que é na, tá passando Rock in Rio, e em breve vou falar, ai, gente, é isso, boa noite, gente, até essa semana que ainda vou fazer um vlog pra vocês, do Rock in Rio. E aí